Marcelo, houve mesmo um amor secreto da sua mãe no Rio de Janeiro ou não? Houve! Foi uma paixão, né? E assim, mas eles ficaram muito amigos, né? Eu não... Não, fica à vontade. Eu não disse nomes porque ele era casado e a esposa dele é viva. Ele, infelizmente, não é mais vivo. E então era assim, não era uma coisa assim que... Uma admiração. Era uma paixão platônica, então. E era uma amizade muito grande. Então eles saíam pra jantar, né? Às vezes até com a esposa deles, que eram muito amigos, assim. Então não é aquela coisa da sacanagem nossa, amiga da esposa. Não, era uma coisa mais platônica, assim. Era um convívio, ela admirava, ela achava ele muito engraçado, sabe assim? Legal. E aí ela se encantou e aí queria comprar apartamento no Rio, né? E tal, tudo mais. Isso aí não chegou a... Sincero, mas... 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 O que é isso?